Então, com essas duas motos vindo para o Brasil, né, a gente já sabendo o preço, né, que eu já citei, muda muita coisa. Royal vai ter que se mexer, Zontz vai ter que se mexer, porque as Zontz estão sendo vendidas aí na faixa dos R$ 33 mil, R$ 30 mil a R$ 33 mil o modelo T, sendo que essas Triumph que tem 40 cavalos e as Zontz, né, o modelo 310 tem 35 cavalos, moto excelente, excelente, tá, gente? Eu não tenho críticas às Zontz em relação às motos, e sim ao preço, motos de 35 cavalos das Zontz, muita tecnologia, motos boas, bonitas, mas quando vai para uma Triumph que é uma marca premium, tá, diferente, a Triumph está com preço de R$ 34 mil, a Scrambler X, né, a 400X, aqui é o elevador Lacerda, galera, eu quase que não falo, elevador Lacerda aí, ó, aí ó, pois é, Bahia de Todos os Santos, aqui na minha direita, Igreja de Nossa Senhora do Conceição da Praia, quase que eu esqueço de falar do elevador Lacerda, galera, perdão, tá, mercado modelo que passou, desculpa, gente, passamos pelo mercado modelo, porque eu tô tão empolgado aqui, Eu tenho que ficar prestando atenção em tudo Eu acabei esquecendo de falar pra vocês Mas eu acho que quem tá ligado Já acompanhou aqui o mercado modelo que eu passei Elevador Lacerda E aqui a minha direita, prestem atenção Que é a Baía de Todos os Santos E olha só A gente aqui tá ao nível do mar Mas a gente vai subir agora a Avenida Contorno Vamos passar pelo Solar do Inhão E vocês verão uma das vistas mais lindas da minha cidade A Baía de Todos os Santos É lindo demais Aqui é a Marina da cidade Ai gente, isso aqui é lindo demais Então seguimos, vamos seguir aqui Com a chegada dessas motos Muitas marcas vão ter que balançar o preço Vão ter que reduzir o preço Ou não vai vender moto A exemplo da própria Zontes Vai ter que se balançar A JTZ vai ter que se mexer pra poder vender Zontes Não adianta vender a 33 mil Sendo que 34 mil você leva uma moto de 40 cavalos Obviamente que algumas pessoas que não gostam Do modelo, do tipo de design das Triumph Prefere o modelo e o design das Zontes Vai preferir pagar 5 mil reais a menos 5 não, desculpa Mil reais a menos, perdão Mil reais a menos E levar umas Zontes com 35 cavalos 5 cavalos a menos Ambas as motocicletas são ótimas Não tô fazendo críticas a Zontes em relação Olha só gente, você tá doido Ao fundo, não sei se vocês conseguem ver pela câmera Tem a ilha de Itaparica Logo lá ao fundo Então, atravessando essa baía de todos os santos Tem a ilha de Itaparica Então gente Não somente a JTZ vai ter que baixar o preço das Zontes Pra ficar mais competitivo e atraente Como a Royal Enfield Também vai ter que baixar o preço das suas motos Principalmente da linha 411 As 350 Assim como essa aqui Que é uma Classic 350 Vai ter que baixar o preço Porque muitas pessoas vão seguir Para a Triumph Pô Tio Chico Mais uma Classic Custa 23 mil Mas ainda assim 40 cavalos Vai querer pagar numa moto de 40 cavalos Por mais que você pense que 10 mil reais faz diferença Faz muita diferença Mas ainda assim Muitas pessoas querem ter uma moto mais potente E que possam usar na cidade E as Triumph fazem sentido São motos que você pode usar na cidade E viajar Esse é o ponto Enquanto uma Classic dessa Não dá pra viajar, galera Dá pra fazer o rolezinho Pra tomar café lá no Cerro Azul Aí dá Aquele rolezinho de 100 km 200, né Ida e volta Show de bola Mas não dá pra fazer viagem longa Que as motos da Triumph Elas vão proporcionar isso Então algumas pessoas Vão preferir pagar assim 10 mil a mais Pra poder ter uma moto Múltiplo propósito Uma moto com uma marca De uma marca premium O Royal não é premium, gente Tem gente que é doida Tem gente que acha que é Mas não é A Honda lançando aí A Saara 300 Obviamente que A Honda Ela vai ganhar Não pelo preço Mas pela Sua Posição Física No Brasil Sua localização física E leia-se Concessionários A Honda Ela vai vender Muita XRE XRE não Saara 300 Exatamente porque Ela domina O território nacional Com quantidade Absurda de concessionários É a maior montadora Do Brasil Com a maior Localização Maior quantidade De concessionários No Brasil São 1.100 concessionários Honda Então nos rincões Do Brasil Você vai comprar aí Uma Saara 300 Muita gente vai comprar Por esse motivo Por não ter opção Por não ter Como acessar Uma Royal Por não ter como Acessar Uma Triumph Triumph piorou Porque Triumph É mais difícil Ainda de achar Então nem todos Vão poder acessar Essas motos Dafra Por exemplo Com a NH300 Excelente 25 cavalos Moto que dá Para rodar na cidade Moto que dá Para viajar Também não tem Dafra Em muitos lugares No Brasil Menos ainda Dafra não está Bem posicionado Aí A gente volta Para as Hondas Também não está Muito bem posicionado No Brasil Poucos concessionários A Yamaha Com a Lander Que ainda será Uma boa opção FZ25 também Mas são motos Já bastante Desgastadas Aí motos Que precisam De atualização Então a gente vai ver A Yamaha Ela mantendo Seu posicionamento Mais pela questão Da confiabilidade E não pela questão Da atualização No seu produto A Yamaha Ela vai ter muito valor Sim Por causa Da confiabilidade E eu acredito Que a Lander Se a Yamaha Não fizer nenhum Tipo de atualização Eu acho que a Lander Vai ter um preço Bastante competitivo A partir de 2024 Assim como A FZ25 Que são motos Que eu continuo indicando Tá gente Motos que eu indico Pela confiabilidade E acho que vão ter Preços competitivos Principalmente em 2024 A Yamaha Não teve ainda Nenhum tipo de novidade Não anunciou nada Honda com a CB300F Aumentando cada vez mais Acredito que a Honda Ela continue praticando Preços absurdos Nos rincões Mas onde tem Bajad Royal E Triumph A Honda Ela não vai conseguir Brigar tão bem assim Com sua linha 300 Porque CB300F Sendo vendida A 30 mil E muito provavelmente XRE300 Saara Ou Saara 300 Sendo vendida Em alguns locais A quase Quase 38 mil reais Tá Aqui em Salvador A antiga XRE Era vendida A 38 mil reais Não duvidem Essas motos Começaram a ser vendidas No sudeste A 30 E alcançarem Valores absurdos Aí de 36 a 38 mil reais No norte E nordeste Então a Honda Ela vai conseguir Vender mais Pela sua Posição no mercado Em relação A quantidade De concessionários E A Yamaha Também Tendo um pouco Mais de concessionário Que as outras E tendo confiabilidade Nas suas motos FZ25 e Lander Mas com o motor Já E as motos Em si Já muito defasadas A Dafra Com pequena Pequena quantidade De concessionários Vai vender bem Também NH300 Que o preço Tá bom Na faixa Dos 25 mil reais Royal Winfield Perdendo a mão Completamente Vendendo em Malaya Num preço louco Promoção Neste período Aí de novembro É Uma promoção Até por tempo limitado E até Dura os estoques Principalmente Na Royal Winfield Campinas e Piracicaba Que tá tendo Promoção E Que mais Que mais Que mais que eu posso Ver aqui Zontes Não tem promoção Nenhuma Gente Mercado tá bom Ah Como é que eu não ia falar Das badeadas Badeadas Dominar 400 Que tá sendo vendida 25 mil reais Com perspectiva De aumento de preço Tá gente Parece que vem aumento De preço Não tem nada Ainda confirmado Mas uma pena Eu acho que eles vão aumentar O preço da moto aí Nos próximos meses Que eu acho uma pena Dominar 400 Com motor de 40 cavalos Monocilíndrico Moto excelente Badeade Dominar 200 Com 24 cavalos Moto excelente também Mas a Badeade aí Com problemas de montagem Né Gerando aí Muita falta de Muita desconfiança Né Entre algumas pessoas Que querem comprar moto Mas ainda estão na dúvida Se vale a pena comprar Porque Muitos erros de montagem Tá E é sim Tá gente Recomendo as motos Recomendo a Dominar 400 Teria uma Teria facilmente A Dominar 400 Dominar 200 Também muito boa Mas Precisamos ver aí Uma movimentação Da badeagem Pra melhorar aí A montagem das suas motos Mas essas motos Com preço extremamente competitivo 25 mil reais Dominar 400 E menos de 20 mil reais Em base de 20 mil reais A Dominar 200 Com 24 cavalos Vocês viram Quantas opções Nessa faixa aí Entre 20 E 20 E 40 cavalos Ah Também não posso esquecer Dessas motos aqui Motor 350 Da Royal Classic 350 Hunter 350 E Meteor 350 Que é uma Uma custom E Eu espero que a Royal Winfield Baixe o preço Entre na competitividade Na competição Queira aí Vender motos Pare com essa mania De vender moto Para bolha 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 não sustenta Marca E querer ser Marca de nicho Nem a Triumph Tá querendo ser Marca de nicho A Triumph Galera Que vendia moto Premium Vende moto Premium E vendia moto Até então Cara E no ano de 2022 Não é 2023 Que eu tô falando Tô falando A partir de 2022 A Triumph Começou a vender moto Com muito desconto Com taxa de juros Muito baixa E agora Vindo em 2024 Com motos De baixas cilindradas Altamente competitivas Ou seja A marca Ela tá afim De brigar Pelo segmento De média De baixa De média De alta cilindrada Mesmo sendo A marca premium Enquanto a Royal Quer fazer o caminho O oposto Tá bom Em resumo 2024 Vai ser muito interessante Pra quem tem grana Pra quem tá esperando aí Quem tá com dinheiro aplicado Quer comprar uma moto Espera 2024 Espera o primeiro semestre De 2024 Apressado Come cru Espera aí Que você vai ter Uma boa Boas notícias Em relação A linha Triumph A Royal Infield Também Com anúncio aí Da Super Meteor Honda com a Saara 300 Enfim E a Yamaha Galera A Yamaha Só anunciando o vento Deixa aí nos comentários O que você achou Qual a sua perspectiva Eu quero saber Por favor Deixa aí nos comentários Qual a sua perspectiva Pra 2024 Faz textão Faz aí Sua análise Vocês sabem que eu adoro Ler o comentário de vocês Eu não consigo responder A todo mundo Mas eu consigo dar o joinha E o coraçãozinho Para dizer que sim Eu estou acompanhando Eu gosto muito de ler o comentário de vocês E saber o que vocês pensam Façam análise de vocês Deixem um comentário Eu quero saber o que vocês pensam De 2024 E qual seria Além disso Deixa aí Qual seria a sua opção De comprar Tá Um beijo pra vocês Estou muito feliz Tá 2024 vai chegar legal Aí pra quem quer comprar moto Tio Chico vai baixar preço Gente Eu acho que não Muitas marcas vão insistir Vão ficar na teimosia Em não baixar preço E perder venda E outras marcas vão Vão entrar na jogada Mas não contem com redução de preço Infelizmente Teremos competitividade É isso que importa As marcas que não seguirem o jogo Que não entrarem no jogo do preço Elas vão ficar com moto enferrujando no pátio Um beijo Me segue lá no Instagram Chico Sepúlveda Tá bom Beijão Deixa o joinha Vamos bater 100 mil lá no Instagram Me segue lá Chico Sepúlveda